O Bunker Bravo normal aí sem evento aí é complicado tem que ir com no mínimo aí tá as blocs com modificações todas as modificações aí da Glock tá no mínimo Beleza para você passar e levar o carbo fica com uma vida agora olha um de vida mas deixa nervoso eu não tenho ideia agora no evento o evento é de boa tá o evento aí você vai fazer tranquilo o Bunker Bravo vai ser amanhã quem fez de esquema aí que já foi informado no canal para fazer o Bunker Bravo ou três vezes tá tem um esqueminha aí para limpar o Bunker Bravo três vezes Beleza galera aí acertou o caminhão quem fez o esquema aí vai conseguir limpar o Bunker Bravo três vezes tá meu Deus agora quem não fez apenas apenas duas né apenas duas aí normalmente e vamos agora esse aqui Opa tá muito afastado vou ter que trazer mais pra cá Epa beleza aqui a gente já acerta Epa beleza vamos colocar K47 aqui ó trouxeram Deus aí né agora vamos ver sim aí a queixe do assentamento Beleza vamos embora Wesley eu ainda tenho dificuldade já li já li exclusivo né o Gabriel no evento de Páscoa vamos ter que fazer o Bunker vai dar quiser vai ser bom para pegar esse cara né cara vai ser ó E aí mano eu vou começar a utilizar né velho as modificações novas aí e aqui ó mano infelizmente vou tá gastando essas armas aqui que eu utilizei agora né galera e eu não utilizei tanto né eu utilizei AK-47 aqui ó eu coloquei certo eu não sei nem usei vou usar AK agora essa daqui eu reparo lá na área VIP então eu considero que eu nem usei tá beleza aproveitar a minha já vamos para o outro lado ali também né galera aqui ó Ah não vai dar para tocar agora tem um bug dos zumbis fantasmas funciona até hoje tá bug dos zumbis fantasma é claro são duas formas tem são duas formas de fazer ele tá na playlist tem uma que é que a câmera desses estão aqui tá que é a câmera desses estão aqui eles vão te ver tá e tem que é quando eles estão lá atrás, tá, galera? É garoto. Será que eu vou embora? Não, na caixa não. Eu vou embora, vou fazer autosave e depois eu volto ali, né, galera? Vou fazer o bug do zumbi fantasma. O bug do zumbi fantasma, eu coloquei esse nome, né? Porque os zumbis eles ficam invisíveis. Invisíveis não, eles ficam paradão, tá? Vou abrir a caixa aqui e vambora. Bora a máquina de cenouras. Mano, e essa máquina de cenoura, hein? Será que vai ser da hora, galera? Vamos lá, vem pra esse evento. 28, sexta-feira. Sexta, hoje é... Hoje é domingo, pô. É, hoje é domingo. Caramba, domingão, né? Esqueceram do domingão, pô. Bunker B é sinistro, né? Ainda mais fazendo ele quando ver evento, que inclusive isso me ajudou bastante, tá? Beleza? Ó, o do zumbi fantasma, galera... Vou fazer ele aqui, né? É secretão ali. Vamos abrir a caixa aqui, ó. Olha aí, galera. Que fraca, tá? Poderia ter vindo melhor isso daqui, ó. Beleza? E tem um banheiro aqui também dessa caixa aqui, tá, galera? Certo? E tamo junto, né? É isso daí, ó. Bandido do evento vai dar trabalho. Será, galera? Como será que vai ser esse evento aí? E caçar ovinhos de páscoa. Filhos mapas. Bunker hotel. Bunker bravo. Beleza? O problema aqui é que agora eu tenho que matar esses zumbis aqui, tá, galera? Eu não queria estar utilizando armas nele. É, eu acho que eu não vou usar armas nele não. Eu vou voltar lá pra base lá e eu vou... 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 Ver se eu pego uma Glock, né? Pra ver se a última caixa é o que vem na última caixa, né, galera? Ah, tá. Ah, tá, vai. Vamos dar uma caixa pra vocês pedem aqui. Ah. Cara, mostrou pra onde? Ah, vai. Usa logo essa caixa aí. Mostra lá a caixa aqui, velho. Vem logo, velho. Bora sem... Deixar live aí sem mostrar a caixa, né? Beleza? Aí, garoto. Aí, embora você mostre aqui aí, gente. Vou colocar a habilidade de corrida. Beleza? Pronto. Liberou o caminho, né, galera? Agora, eu vou ocultar a tela aqui, porque eu vou fazer o... Beleza. Vamos ter que fazer o Bunker B, etc. Aí que tá, entendeu, Gabriel? Será que vai ter que entrar lá no Bunker lá pra ficar caçando esses... Por que onde que eles vão montar espalhados pelo mapa, né? Dentro do mapa. Vai ser interessante isso daí, viu? Porque, né? Ó, tá vendo? É... Ah, não. Ninguém vai nem entender, né? Olha aí, ó. Entendeu, tá? Bom descanso. Bom descanso e até mais, né, coleguinhas? Laboratório não, né? Boa noite, né? Bruno Souza. Ai, mano. Pode ser. Eu uso muito a Glock em locais, mas depois, inclusive no Bunker Alpha, né? Sério. E aí eu deixo, quer? Os mais fortes pra lugares como Bunker B e Laboratório. Né, galera? Se vier invasão boa neste jogo, eu até teria mais armas, tal. Né, galera? Tem chance de ter mais... Pegar um invasão boa aí, né? Pra correr, né, galera? Porque ele levei rapidinho. Tá dando uns creches aí. É... Cafézinho. Ó, tá dando uns creches por causa dos zumbis ali, hein? Investi bastante grana no game pra comprar os passes, né, mano? Os passes de acertação no momento, tá, galera? Dificuldade mesmo é o prestígio. Uns 300, né, mano? Prestígio aí, tá, galera? As invasões estão vindo boa. Peguei um barro... Entendeu, galera? Invasão é assim, mano. Tem hora que dá... Dá sorte, né, de você... Você pegar uma invasão aí. Bastante coisa. A Daniel Chaves, se for invasão de brigando, melhor ainda, né? Que dá pra fazer o bug da morte infinita. Tem que ser móvel. A morte infinita... Na... Na invasão de... Na invasão normal, tá? Beleza? Perfeito. Agora deixa eu botar a tela aqui pra eu passar ali. Eu... 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 Eu já fiz o bug que vocês nem se tocou, né, galera? Quem se tocou aí do bug que eu tô fazendo? Nem viu, né? Pronto, já fiz. Já passei ali, galera. Olha o que parece que eu sabia. Vocês nem se tocaram, né? Quem se tocou, galera, fazendo bugger aí? Eu já fiz. Eu fiquei quietinho aqui. Só respondendo no chat ali pra ninguém ver, né? Que esse bugger é secreto, né? Beleza? Olha o filtro, olha o filtro. Olha pra ninguém nem ver. Olha aí, ó. Já fizemos o bugger, né? Rápido. Aí, mano, Dark. Tua câmera travou? Pera aí. É travou mesmo, caramba. Será que meu celular desligou? Pera aí, galera. Deixa eu... Droidcam, pera aí. Deve ter travado, né? Ainda bem que servizou. Tá no final. Deve ter dado erro aqui. Pera aí. Deixa eu... Rene segue. Já tá no final também, é live, tá? Cara, velho. Isso que eu fui a música. Isso, agora vai. Oxe, estranho. Deve ser um aplicativo, tá? Porque o celular mesmo aí não trava mais, não. Voltou agora, né? É... Às vezes acontecia um bug que eu tinha que alugar minha conta de novo. Eu tinha medo de perder, né? De tomar cuidado. Travou, né? Travou mesmo. Travou, travou. Eu conheço. Eu vi, né? Agora voltou, acho normal. Estranho. Eu vi aqui o... O aplicativo do... Tinha travado. Eu vi você subindo, descendo, fazendo voltas. Esse cara fez. Que letra. É... Sim, mano. Várias vezes do nada a minha conta voltava do zero. Imagina o medo, né? O Wellington até mandou pra mim um tempo atrás. Até ainda mandou. Caramba, mano. Conecte aí certinho que é sucesso, né? Voltou, né? Olha aí, ó. Deixa eu deixar isso aqui pra trás. Vou pegar uma mão. Deixa lá daqui. Deixa aí. Cara, você viu a caixa laranja vai ser sucesso, tá? Boa! Deixa eu gravar... Cadê o drone? Vamos escanear essa caixa aqui também, antes da gente finalizar a livezera aí, tá? Vou escanear ela. Deixa eu só dar o filho ali. Epa! A gente consegue subir aqui ainda de novo. Beleza? Deixa eu sair ali. A gente vai abrir, tá? Essa caixa. Porém, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou deixar a... Conseguiu subir? Eu vou deixar a livezera aí. Tá bom? Boa semana pra geral. Minha conta da livezera aí. Tá bom? Tá bom? Se eu perder ela aí... Não vai não, né? Na cafinha. Galera, considere... Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto aí, ó. Boa semana. Manda pra geral. Um grande abraço. E... Fui! Eu vou abrir a caixa aqui, tá? Fica aí até o finalzinho pra você ver o item aí da última caixa, tá bom? Por favor. E aqui, ó. Eu entro e abro a caixa de novo. Valeu, galera! Fui! Tchau, tchau. E aí, galera. Mano, esse merece até um corte. Vou fazer até um corte aí de novo. Olha aí, ó. Como conseguir a mochila tática, galera. Vou fazer até um corte nessa parte da live aí pra postar como diz, ó. Até voltei, cara. Até voltei, ó. Beleza? Eu já tinha finalizado a bola na live e voltei, ó. Falei. Beleza? Então agora sim. Deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Coisa boa demais, né? Agora sim. Fui! Tchau, tchau.